Eu estou aqui para conversar com a Fabiane, que é servidora do Núcleo de Acessibilidade, para mostrar um pouco da ação que eles estão promovendo hoje aqui no primeiro dia do vestibular da UFSM 2014. Então, Fabiane, qual a ação que vocês estão promovendo? A gente está desenvolvendo a primeira ação de conscientização sobre os direitos da acessibilidade. É uma primeira ação, a gente está pensando em desenvolver outras ações nos próximos meses. Essa ação está sendo desenvolvida aqui no Campos de Santa Maria e também em Cachoeira do Sul, Palmeiras das Missões e Frederico Vestfale. E o que vocês estão tratando nessa ação? Qual o assunto? Então, nesse ano, o Núcleo de Acessibilidade, juntamente com a Comissão de Acessibilidade, desenvolveu uma pesquisa nos campos para identificar quais as barreiras de acessibilidade que os campos tinham. Então, embora a gente tenha identificado que existem muitas barreiras ainda da ordem física e da ordem arquitetônica, também identificamos que muitas barreiras são causadas pelas atitudes das pessoas. Por exemplo, estacionar o carro na vaga reservada para a pessoa com deficiência, usar o banheiro reservado como depósito para materiais de limpeza, obstruir corredores com materiais, vasos de flores, materiais que seriam de descarte. Então, identificamos em muitos prédios esses tipos de barreiras. E entendemos, então, que muitas pessoas podem fazer, tomar esse tipo de atitude, mesmo sem a intenção de, sem a consciência de que isso pode, de fato, estar dificultando a vida das pessoas. Então, a partir disso, a gente pensou que seria necessário, então, ações da ordem educativa, né, para conscientizar as pessoas, para que elas compreendam, de fato, e identifiquem que suas ações podem fazer coisas negativas na vida das outras pessoas e criar barreiras para as pessoas com deficiência. Certo. E hoje é o primeiro dia do vestibular, né? Para a tia que te formou aqui, agora trabalha e faz doutorado aqui, né? Doutorado? Isso. Como é estar fazendo essa ação nesse dia, que as pessoas estão entrando na universidade? Eu acho que é uma ação muito interessante, porque a gente consegue abranger pessoas de diversos cursos, né, futuros alunos de diversos cursos da universidade, não só os cursos que têm uma relação mais direta com a área da acessibilidade, que seriam os cursos da área da educação, arquitetura e engenharia, fonodiologia, terapia ocupacional. Então, eu entendo que esse tipo de ação, nesse dia, que vai atingir a todos os candidatos ao processo seletivo do vestibular, ele pode surtir mais efeitos na medida em que vai conscientizar pessoas de diferentes áreas, né? E futuros profissionais, então, pessoas que a gente entenda que têm um potencial para se tornarem mais conscientes em relação à acessibilidade. Então, eu acho que é uma ação que, para mim, eu acho que vai surtir maior efeito na sociedade. Sem falar que essas pessoas também, né, podem estar replicando essa ação, né, falando sobre essa ação nas suas casas, com seus colegas e pessoas de outras cidades também, não só pessoas aqui do campus, estudantes e servidores da universidade. Então, muito obrigada, bom trabalho para vocês. É isso aí, então. Daniela Sangali, para a cobertura do vestibular 2014, para a TV Campus.